Oi gente, maravilhoso papo, faltou um assunto, Tainá, pode falar ou não? Não é pode falar de censura ou não, é por causa do tempo mesmo, viu gente? A gente tá falando de carro, meio ambiente, toda essa questão de, inclusive, essa briga entre o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério de Minas e Energia na questão da exploração de mais um ponto de exploração de petróleo, ali na foz do Rio Amazonas, fica ali no alto, mais pro Amapá e isso foi ainda uma questão de embate dentro do governo, mas fora isso, tem uma outra questão que tá deixando Marina Silva de cabelos em pé é que a comissão que tá analisando a medida provisória de reestruturação da esplanada dos ministérios porque quando o governo Lula assumiu, ele mudou, aumentou o número de pastas de ministérios e também de atribuições dentro daqueles ministérios e com essa análise dessa MP da esplanada dos ministérios, eles desidrataram o Ministério do Meio Ambiente isso ainda precisa ser aprovado em plenário da Câmara, do Senado e tal mas isso já deixou, obviamente, não só a ministra Marina Silva, que é do Meio Ambiente, mas também a outra pasta que vai ser afetada é dos povos indígenas que foram desidratadas, basicamente isso, perderam poder, ainda não, isso tá sendo discutido mas podem perder poder em relação a medidas de combate de desmatamento, enfim, de proteção ao meio ambiente vamos só terminar falando disso, então, dessa questão da Marina Silva Marina Silva que entrou como uma grande bandeira do governo Lula de combate ao desmatamento, de proteção do meio ambiente que inclusive é muito respeitada internacionalmente e que tá ali perdendo muita força dentro do governo Lula o governo Lula que também se vê rendido, né, nesse momento e que tem que começar a entregar os anéis pra não entregar os dedos, né Uma frase também do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que qualquer questionamento você possa ter dele o fato é que foi presidente por dois mandatos e conhece ali a atuação política como poucos ele dizia, né, quando um poder encolhe o outro estica as pernas e esse encolhimento do poder executivo no Brasil se deu principalmente quando Jair Bolsonaro se agacha para os caprichos do Centrão, da banda podre do Centrão, empoderando eles em cargos mais do que relevantes no governo especialmente na condução da Casa Civil e toda a gerência do governo, né, a articulação política enfim, a gente lembra de todo aquele processo histórico da rendição do governo Bolsonaro se, logo na largada, né por causa do longo rabo preso dele que foi exposto entre a vitória dele e a posse dele e ele já, e acho que dali, poder e política no final do dia é ocupação de espaço, né e o Arthur Lira está pleno e potenciário lá, mandando e desmandando é impressionante aproveitando desses poderes absolutos quase que ele foi que ele foi incumbido, né, ano passado, concedidos ali pela pela rendição do poder executivo e o Lula herdou essa situação e está tendo que lidar justiça seja feita aqui o Lula, de forma eleitoreira também, ao longo da campanha ficava abradando contra o orçamento secreto que isso aí é uma um assinte, né e ele acabou, enfim, obviamente está irrigando os cofres de vários dos próprios ministros com o dinheiro do orçamento secreto, né que, pelo visto, veio para ficar e a orgia fisiológica de Brasília segue a todo vapor mas a Marina deu uma espécie de all-win, né que é aquela jogada do pôquer que você joga todas as suas cartas e e vendo o que vai dar, né primeiro com o Ibama, né, que ela colocou o presidente da confiança dela, o Rodrigo Agostinho e assim ela, após ter negado o licenciamento, a exploração do petróleo no Amapá o Congresso viu ali a deixa perfeita a oportunidade perfeita para decepar ela figurativamente falando, por favor, né e se livrar dela de uma vez por todas, né ou a Marina colocou basicamente um dilema até onde a vista aqui alcança ou ela ia ser uma espécie de de tsarina, né para pegar a versão feminina dos tsaris russos, né pleno e potenciado também ditando o rumo da pasta ambiental do meio ambiente ou basicamente ela teria que acabar deixando o governo acho que pelo visto o Lula chamou a Sônia Guajajara do Ministério dos Povos Indígenas e ela para um tete a tete lá no no Planalto hoje a gente ainda não sabe qual foi o resultado disso é, mas é, a gente tem que olhar friamente que não é a primeira vez que ela adota essa postura também, né se você olhar para aquela situação da usina de Belo Monte em 2010 ela entrou em rota de colisão também com a Dilma Rousseff ela era ministra naquela época e daquela vez ela não só saiu do governo como rompeu terminantemente com o PT entrou na oposição foi candidata em 2010 também em 2014 foi aquela investida sem precedentes do PT para tentar dinamitar ela quando ela assume a liderança na frente do Aécio, né colocando ela como se Marina Silva só porque ela tinha como vice na chapa dela em 2014 alguém associado aos grandes bancos, né acho que era o presidente da Natura, se não me engano aí ela ia deixar o povo ao relento também, né e passando fome então o PT tem essa tendência hegemônica lógico que o PT chega a esse terceiro mandato única e exclusivamente por aquela consertação de forças inéditas da dita frente ampla pela democracia e a Marina foi uma espécie de validador, né pra essa pra essa jogada toda que foi feita obviamente ela teria que ter um espaço no governo mas sabe aquela pessoa que você enfim tá devendo algum favor dá um dá um espaço aqui só pra fazer uma mímica mas na primeira oportunidade fala já na tua consciência você já já fiz o que eu tinha que fazer mas agora como a bigora da realidade caiu tem que lidar aqui e agora que ela ficou minimamente inconveniente peteleco ali eu passar bem essa é a praxe mas é eu acho que eu não me surpreenderia se ela saísse em breve mas seria muito ruim pra imagem do governo e acho que isso catapultaria a imagem da Marina como nunca ah sim com certeza então assim é muito a gente saindo de um governo que a gente saiu cheio de contradições pra dizer o mínimo em relação a questão ambiental e aí vem um novo governo e escolhe uma mulher que é uma espécie de símbolo dessa questão pra ser a chefe dessa pasta e vai ficar muito ruim pro governo é o passo boiada a gente viu o Randolph Rodrigues um dos maiores aliados do governo no congresso acabou de deixar a rede de sustentabilidade partido que a Marina se não me engano é presidente ou era até pouco tempo antes de assumir o ministério e ele saiu porque se ele não apoiar sendo senador pelo Amapá a exploração desses poços de petróleo que foram localizados ali recentemente ele não se elege nem pra passeador de cachorro ali em Macapá e no Amapá inteiro um dado interessante que eu também na minha pesquisa aqui eu apurei o país que mais cresce no nosso continente aqui na nossa região como um todo vocês tem ideia qual é? a Guiana Francesa que tá explorando sem precedentes a exploração de petróleo recente lá naquele país tá impulsionando taxas de crescimento assim formidáveis pra dizer o mínimo e a Guiana Francesa pra onde essa localidade que pode ser talvez uma revolução em poder gerar desenvolvimento econômico ali num efeito cascata em toda a região norte é 500 quilômetros só do local no Amapá né então é lógico que a Marina menosprezou o poder do congresso como um todo especialmente tendo em mente que o agronegócio conta com no mínimo acho que em torno de dos 500 e 300 e 400 parlamentares que são em algum grau associados ou dependentes da boa vontade e ficar bem com o agronegócio brasileiro e o PT tá numa sinuca de bico o governo Lula tá numa sinuca de bico ele tem um congresso que é que é quase todo contra mais de 50% do congresso é contra o governo é oposição e o Lula não pode ignorar as demandas desse setor exatamente quer dizer ele não pode ao mesmo tempo que ele tem sinuca de bico uma sinuca de bico e aí assim não deve ser fácil né ser presidente gente uma vez eu entrevistei o Fernando Collor de Mello que inclusive foi durante a pandemia entrevistei ele e o Michel Temer ali naquela época de aquela febre de lives e aí eu até tava entrevistando ele sobre o momento que ele recebe a notícia do impeachment que ele começa a ouvir aquele vozerio rufando no horizonte ele viu que ele não tava acompanhando ele tava sozinho tudo apagado na sala dele dentro do Palácio Planalto que ele viu que ali era enfim o fim dele já tava anunciado o beijo da morte mas ele me disse que ele descrevendo a atuação da presidência da república que aquela cadeira é uma cadeira revestida de espinhos e você tem que ter muita resiliência pra aguentar porque você concilia tantos interesses diversos não é pouca coisa o problema é que o Lula anunciou que ia vir como Mandela e veio na verdade como um tom revanchista sem igual ele ia vir como uma eminência parda reabilitada pelo cárcere mas não você falou que é difícil ser presidente eu acho que tá sendo difícil ser o Lula nessa situação em que ele está ele achou que ia encontrar uma coisa e encontrou outra ou não rolou Ero que ela vai